Queridos, quero cumprimentar todos os capazes do Senhor. Amém? Antes de tudo, quero avisar que o nosso pastorzão, querido, vai se atrasar um pouco. E como o culto de Natal não tem ninguém, sobrou pra mim a oportunidade de fazer o louvor. E nessa noite, o louvor comigo é diferente. O mistério desce, o fogo vai ser tremendo. Me ajuda aí, queridos. Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja A igreja é eu e é você 500 graus de puro, fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Um calor tão glorioso Olá, senhores E aí, cara? Mais um Natal Mais um Natal Que nós temos a incumbência de irritar e entristecer as pessoas Porque as pessoas estão começando a fazer festa As pessoas estão achando que Natal é alegria Não, o negócio não é isso não Eu quero chatice Quero chateação Natal vai ser feio, Jesus Espero que esse ano vocês tenham inventado alguma novidade Alguma coisa melhor Eu tenho uma ideia Quantas ideias? Passa assim Esqueceram de mim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Amarra ele, Miguel Vai, Miguel Olha o príncipe da pérsia, Miguel Faz que nem fez com o príncipe da pérsia Amarra esse demônio Olha o tamanho desse demônio O príncipe da pérsia, o príncipe da pérsia Eu só gosto desses filminhos Eu só gosto desses filminhos O cachorro que fala, esses filminhos que esquecem a pessoa Que os ladrões são burros Eu só gosto disso Não sei se... Tinha que ser alguma coisa mais irritante Alguma coisa ruim, ruim Sério Chama o Gabriel, chama o Miguel Faz um migalaé, um mega sorte de anjo E mata todo mundo É, você também É que assim, as minhas ideias são um pouco mais gastronômicas Entendeu? Então eu pensei em colocar o vô passa no arroz Colocar maçã na maionese E colocar por último, manga na salada Indigesto demais Mas você gosta disso ou está fazendo isso pra realmente desagradar as pessoas? Quem? Você Eu pensei que o pessoal não gosta muito, né? Mas e você? É Especial do Roberto Carlos Cantando aquelas mesmas dez músicas de 70 anos atrás Ninguém é muito a mais Ninguém é muito a mais Gostou? Não, não, não Não gostei Tem que ser alguma coisa mais irritante Tem que ser alguma novidade Porque o pessoal já está gostando de Roberto Carlos Já se emociona Porque já está mais, né? Mais antigo E o pessoal fica emocionado Precisava de alguma coisa Já sei Eita Participação da MC Melody No show do Roberto Carlos Sai daí, diabo Eu te repreendo Pegue Misericórdia Salve, irmão Calma Cadê o pastor? Misericórdia Pastor, eu fui revelado Eu fui arrebatado O Natal vai ser tremendo Milagre Não estou demoniado não Milagre Cadê o Natal? Misericórdia, o Natal Corre Vamos orar o Natal E aí, varões, varoas, vasas e vasas Beleza, espero que sim Esse foi o vídeo de hoje Especial de Natal Para concluir aqui o ano Espero que vocês tenham gostado Que você não fique tão preso Às coisas que as pessoas ficam falando Mas que você possa Curtir o Natal com a sua família Ter aquela comemoração Aquela confraternização especial De final de ano Aproveitar esse momento com a sua família Desde já Feliz Natal Feliz Ano Novo Se eu não postar vídeo Até lá Esse vídeo teve a participação Do Pastorzão E a sua Sofia O canal do Pastorzão Como sempre Vai estar aqui embaixo Na descrição É um dos caras Que mais me ajudam no Youtube E se você ainda não conhece O canal dele Eu acredito que você conhece Mas se você não conhece Vai lá Clica aqui no link Vai conhecer o canal da galera Que é Manto puro na terra Compartilha Compartilha esse vídeo Galera Vamos bater mais um recorde de like Manda 30 mil likes Aqui nesse vídeo Para a gente estourar Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clica aqui no botão Aqui O nosso último vídeo Também está aqui Está aqui na cara do Pastorzão Que você possa assistir também Se divertir E é isso aí galera Até a próxima É nóis Falou Fui